Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório Se liga, hoje não vai ter dancinha no começo do vídeo, mas vai ter dancinha no final Se a minha missão der certo Tô com a GoPro aqui, vou colocar na cabeça E a missão de hoje é Pegar a bocuda da minha sogra e esconder Já avisei que vai dar merda isso Ela terroriza todo mundo aqui com essa bocuda Tudo ela pega a bocuda e quer dar Mete a chuma em todo mundo Mas eu sou mais esperta do que ela Eu vou dar um jeito Eu já pedi pro esmigo dar uma disfarçada nela lá Pra eu conseguir pegar a bocuda Porque eu já vi até onde é que tá a bocuda Vou ser certinho A bocuda tá lá na sacadinha da casa Ela tá deixando Ela tá deixando a bocuda Dando sopa E eu não vou perder a oportunidade E olha aonde eu imaginei Aqui na minha cachola Que vai dar certo pra eu esconder Eu vou entrar bem de mansinho Porque os piados tão dormindo E ninguém vai saber Só eu vou saber onde eu vou esconder a bocuda Peraí E aí Que vai dar certo pra eu esconder a bocuda Que torre tá no décimo terceiro sono, galera Desculpa o longo O que eu pensei Colocar a bocuda Colocar a bocuda Aqui em cima Cara Ninguém vai saber Aqui em cima Aqui em cima O Tectoy tá dormindo, amor. Vou pedir ajuda pro Jonathan, pra ver se ele vai me apoiar, vai me firmar nessa. Ô, amor. Chega aí. O Tectoy tá roncando lá, que chega... Meu Deus do céu, tá estremecendo a casa. Pera, pera, eu tenho que contar uma coisa. Amor, tá, tu vai trabalhar, mas olha, eu vou roubar a bocuda da tua mãe e vou esconder. Não, não faz isso não, né? Ah, me apoia? Não vai, ela não vai ver que vai ser eu. O Esmigo vai me ajudar e eu sei onde é que tá a bocuda. Ah, não sou brando, pra mim pode fazer. Pode? Acorda, eu vou lá, posso gravar isso? Pode. Ele chega a tá roncando, amor. Estou roncando, amor. Estou roncando. Olha, olha. É de verdade? Ele chega a tá roncando. Que você vai fazer respeito desse teu funcionário? Deixa eu dormir. Já dormi? Tá bom. Até o cachorro tá roncando. Vou pegar. Deixa eu ver aqui então. Vou colocar a GoPro. Já vou pegar. Bom, galera. Galho na missão. Vou tentar pegar a bocuda. Oi, Esmigo. Oi? Vai colaborar comigo? Vai fortalecer? Vou. Consegue distrair ela lá? Eu já sei onde é que tá a bocuda. Já achou? Eu já sei, tá na sacadinha ali. Tá. Vou dar a volta na casa e você só chama ela na janela. Eu vou pedir pra ela. Vou lá ver como é que tá ficando. Beleza. Pera aí que eu vou dar a volta na casa. Galera. É agora. É agora ou nunca. Vou pegar essa bocuda dela. Vou esconder. E tá todo mundo livre. Livre. Olha lá. Já tá brigando com todo mundo. Olha lá. Meu Deus. A sogra já tá brigando de novo. Mas só briga essa mulher. Galera. Vou pegar. Ó. Fazer a volta aqui. Vamos dormir? Beleza, Dani? Beleza. Vamos dormir. 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 É ó. É esse da internet. Provavelmente eles vão ficar reto aqui. Esse que eu mostrei. Vamos dormir. Peguei. 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 Agora eu vou ter que fazer a volta. Lá por baixo do mato. Pra poder chegar na casa. Pra ela não me ver. Se ela sair ali pra frente. Galera. Tô com a bocuda. Meu. Eu não acredito que eu consegui pegar a bocuda. Finalmente. Foi muito fácil, cara. Muito mamão com açúcar. Cara. Ela é muito moscona. Se eu soubesse que era tão fácil assim. Eu tinha pego muito antes. Não acredito que não. Meu. Muito fácil. Agora eu vou esconder lá. Na casa. Vou deixar escondida lá. E ó. Vou aproveitar. Aproveitar. Eu vou atiçar ela. Até não poder mais. Quero ver ela procurar a bocuda dela. Deixa eu fazer a volta na casa. É bom. Quase ninguém vê. Só sabe o Jonathan. E o... Os únicos que sabem é o Jonathan. E o... Os migos que me ajudaram. O resto. Ninguém precisa saber que tá comigo. Então. Deixa eu esconder aqui. Meu. Fazer a volta aqui. Ai meu Deus. Quase que eu caio. Eu vou tentar. Colocar a bocuda. Lá naquele lugarzinho que eu falei pra vocês. Bora galera. Fazer a volta. Na casa. Trazer ela aqui por trás. É cara. É muito boa. Botar. Yes. Consegui esconder. Peguei a cara. Ninguém me viu. Ninguém viu. Agora eu vou tentar botar lá em cima. Puta que pariu. Para mim vai ser eu conseguir botar lá em cima. Eu vou precisar lá buscar a escada. Tomara que ninguém venha aqui. Tomara que ninguém pegue isso aqui. Fica aí. Vou lá pegar a escada. Tem uma cadeira. Se tivesse uma cadeira aqui ó. Tem uma cadeira. Acho que a cadeira eu já consigo. Colocar lá em cima. aqui ó. Aqui ó. Ninguém vai ver essa bocuda aqui. Tem que esconder bem. Meu Deus. Vai cair pro lado de lá. Fia da puta. Caralho. Não vai dar pra botar aqui. Tem que achar outro lugar. Desse lado. Desse lado. Será que não dá? É muito grande esse negócio. Cara. Eu achei que eu consegui esconder aqui. Será que é desse lado? Aqui ó. Desse lado eu consigo. Cara esse móvel é velho. Isso aqui vai cair comigo. Tô até vendo. Puta que pariu. Será que aguenta meu peso isso aqui? Vou subir lá em cima. Se for quebrar comigo eu tô fodida. Vou me arrebentar. Não vai dar. Isso aqui tá muito mole. Vou ter que trazer a escada pra cá. Meu Deus. Tem que ser rápido. Antes que alguém chegue. Ai. Acelera. Ui. A bicha tança. Desse lado eu consigo. Aqui ó. Ai. Não cai pra lá. Pronto. É isso aí galera. Pronto galera. Consegui. Esconder. A bocuda. Tá lá em cima. Não sei se a GoPro pegou certinho toda a minha movimentação. Mas consegui esconder lá ó. Quase não dá pra perceber. Acho que eu vou ter que subir lá e arrumar aquela ponteirinha lá. Pra não aparecer. Cara esse negócio é muito grande. Aí ó. Beleza. Pronto. Ninguém sabe que a bocuda tá ali. Só eu. O Jonathan sabe o que eu escondi. Né. O Tectoy. O Tectoy não. O... O Smigel também. E o Tectoy. Agora que eu me dei conta. O Tectoy tava dormindo aqui. Não tá mais. Já tá lá fora. O Jonathan acordou e ele... Ainda bem. Pelo menos assim eu pude esconder. Ninguém vai perceber. Agora eu vou lá. Ah! Quero ver agora. Vou provocar ela. Quero ver se ela vai... Vai começar a procurar a bocuda dela. Vai ser só pra rir galera. Só pra rir. Acompanha aí. Acompanha. Agora chegou o momento da verdade. Haha. Ô sogrinha. Ô sogra. Cara, eu vou provocar ela até a morte agora. Quero ver o que ela vai fazer. Vai correr calvassola atrás de mim? Ah, eu dou conta. Eu quero ver... Que ela não vai achar a bocuda. Cadê essa mulher? Ô sogra. Ô, vamos largar de folgação, sogra. Hã? Larga de ser folgada e minha alcança um copo d'água aí. O copo vão agarrar. A senhora não tá fazendo nada. Eu quero um copo d'água bem gelado. Não, mas é. Só que eu não vou cansar não. Porque... Já hoje que eu falei pra você que não amasse panela... Ah, mas não é. Eu não vou fazer nada mesmo. Mas eu também não vou fazer então. Não, me dê um copo d'água sogra. Não vou dar não. Não vou começar. Olha só. Me dê um copo d'água. Eu tô morrendo de sede. Você larga mais de ser folga. Eu vou chamar. Ô Jonathan lá se a senhora não me deu um copo d'água. Não vou almoçar não. Ah, não tem mais medo a senhora não, vai. Você não tem medo de mim? Não, não tem. Pega um copo d'água lá. Tô morrendo de sede. Sabe o que é que eu vou pegar? Vai pegar o quê? Ai, que medo. Ah, você não tem medo? Não, não tem medo não. Eu quero um copo d'água, sogra. Um copo d'água, sogra. Copinho d'água. Eu quero ver se você não tem medo. Não tem. Não tem. Cadê? Ah. Coitada, sogra. Me deu um copinho d'água, sogra. Cadê a minha bocuda daqui? Oh, Dani. Um copinho d'água. O que ele pegou? Me deu um copo d'água. Cadê ela? Quero mostrar para a Jana que ela não tem medo. Copinho d'água. Copo d'água, sogra. Copo d'água, sogra. Copo d'água? Anda, me deu um copo d'água. Você quer um copo d'água? Ai meu Deus. Quer? Ah, é a vassoura. Vai dar ele de novo na minha cabeça com a vassoura? Quase. Ai, tá. E a bocuda, cadê? Cadê a bocuda? Vai, vai. Tá, tá. Estou indo. Mas a golpe é a vassoura. Ai, mas a vassoura não dá nada. Ai, não dá nada? Não. Não dá nada. Não dá nada, vassoura. Eu vou. Ô, sogra, eu vou, mas eu volto, tá? A gente vai morrer. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Ó, amor. Ai, tá gravando lá. Ai, tá gravando. Eu não vou lá trabalhar. Ele tá gravando. Não vou lá. É reclamar da senhora pra ele agora. Ele tá gravando. Não, ele tá gravando lá. Tá gravando lá. Ai, tá só na vassourinha agora. Só na vassourinha. Só na vassourinha. Quero ver. Nada não. Nada não. Nada não. Essa vassourinha, né? Quebra e ele acaba a força da senhora, né? Ai, galera. Muito bom. Ai, isso é muito bom ver ela só com a vassoura correndo ali. Ai. Agora eu vou ter que dar uma vassoura. Ai. Muito bom. Ai, querido, minha bocuda. Querido, minha bocuda. Querido, minha bocuda. É ordenada, né? O que é isso? Eu descobri que você pegou a vassoura? Não peguei nada. Ué, vai. Vem com o seu filho, pois. Deve ter sido seu filho. Eu só quero um campo d'água, sogra. Galera, agora eu faço a dancinha pra vocês, ó. Agora eu faço a dancinha pra vocês, ó. E rindo a cara dela. Missão concluída com sucesso. Se não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. E me segue nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo muito antes que aqui no Youtube. Missão, ó, concluída com sucesso, galera. Consegui roubar a bocuda. Agora, já dá um jeito naquela vassoura dela. Aquela ali ou de menos. Mais difícil era a bocuda. É nóis.